Música Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. Cultivar e guardar a criação. O repórter Canção Nova exibe uma série de reportagens dos biomas do Brasil. Tema da campanha da Fraternidade 2017. Um alerta para o cuidado com a criação, de modo especial com os biomas brasileiros. Música Louvado sejas ao Senhor pela Mãe Terra Que nos acolhe, nos alegre e dá o pão Queremos ser os teus parceiros na tarefa De cultivar e bem guardar a criação Da Amazônia até os Pampas Do Cerrado aos Manguesais Chega a ti o nosso canto Pela vida e pela paz E no repórter Canção Nova de hoje vamos continuar a exibir a série de reportagens Sobre os biomas brasileiros iniciada na semana passada Tem também os quatro anos de pontificado do Papa Francisco Uma disputa cheia de fraternidade entre sacerdotes que participam em Roma da Copa dos Padres Se você gosta de fazer dieta, nossos repórteres mostram como perder peso sem perder a saúde E se você gosta de guardar frutas e legumes na geladeira, vai se surpreender com o que ensina os nutricionistas E a gente aí na sua sala ou no seu quarto, porque o repórter Canção Nova já começou Mais uma vez a campanha da fraternidade vem despertar a nossa consciência ecológica E nos convocar a uma profunda reflexão sobre nossa relação com o meio ambiente e o cuidado com os biomas brasileiros Como nos ensina Papa Francisco, o meio ambiente é nossa casa comum Mas você sabe quais são os biomas brasileiros? Vamos recordar? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal A Amazônia, que ocupa quase metade do território brasileiro, se torna frágil diante da ação humana A reportagem é de Elane Santos Vista do alto, por baixo ou pelas águas, a Amazônia é um impacto para os olhos Nos mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, crescem 2.500 espécies de árvores e 30 mil de plantas A maior floresta tropical do mundo vive do seu próprio material orgânico Não tem geada, não tem muito frio, não tem muito calor, sempre tem água, não tem fogo Isso é uma condição ótima, a vida ali explodiu em diversidade É nessa imensidão verde que nasce, se reproduz e morre metade das espécies terrestres São mais de 400 mamíferos, quase 1.300 pássaros, 3 mil espécies de peixes e milhões de insetos A floresta desenvolveu uma estratégia adaptativa que ela praticamente impede fogo Quando tem um fogo causado por descarga elétrica, a floresta é tão úmida que aquele incêndio não propaga Na Amazônia está a maior bacia hidrográfica do mundo, um quinto do total de água doce da Terra É tanta água que ali se formam os chamados rios voadores A floresta funciona como uma bomba d'água, capta água do solo e libera em forma de vapor Parte se transforma em chuva na própria floresta e a outra é transportada por correntes de ar para a atmosfera Levando chuva para outros locais Considerado o mais volumoso do mundo, o rio Amazonas nasce na cordilheira dos Andes E passa por outros países antes de adentrar em terras brasileiras A floresta se espalha por nove países da América do Sul A maior parte fica no Brasil, cobrindo toda a região norte e parte dos estados do Maranhão e Mato Grosso A maior diversidade biológica do planeta reside na Amazônia E ocupa 49% do território brasileiro É o nosso bioma mais representativo No bioma amazônico vivem cerca de 30 milhões de pessoas Entre indígenas, ribeirinhos, extrativistas e quilombolas O Brasil tem uma das mais modernas legislações ambientais do mundo No entanto, não é o suficiente para conter a devastação da floresta Entre os problemas, poucas pessoas para fiscalização e dificuldades em monitorar áreas De difícil acesso, o que deixa toda a riqueza natural da Amazônia em constante ameaça Combater a exploração ilegal de madeira, corte de árvores para a formação de pasto Queimadas, garimpo e a biopirataria é um imenso desafio ambiental O desmatamento causa a extinção de espécies vegetais e animais Trazendo danos irreparáveis para o bioma A Amazônia pode perder qualquer coisa entre 15% e 40% de todas as suas espécies Grande parte da Amazônia vai ser coberta, o centro e o leste, por savanas degradadas Quer dizer, o cerrado, mas é um cerrado degradado Entre agosto de 2015 e julho de 2016 Quase 8 mil quilômetros quadrados foram devastados segundo o INPE O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Que desde 1988 monitora a floresta Isso pode trazer problemas mais sérios e não são visíveis Por exemplo, não são mapeáveis por imagem de satélite Como desmatamento em bloco Que é o mais conhecido É o nosso maior problema realmente apontado no bioma amazônico Nesse ritmo, vai ser difícil cumprir a promessa feita no Acordo de Paris ano passado Para zerar o desflorestamento e recuperar a floresta até 2030 Para conter o aquecimento global Muitas árvores, muitas plantas não vão resistir a temperaturas de 38, 40 graus Elas vão desaparecer A Amazônia é realmente um dos biomas mais sensíveis ao aquecimento global O climatologista aponta o que pode ser a solução para preservar o bioma É muito importante ter uma política de parques Reservas biológicas, parques conectados Quer dizer, que as espécies possam buscar locais Em que elas possam se adaptar às rápidas e bruscas mudanças climáticas A Amazônia, embora conhecida como o pulmão do mundo, não é São as algas marinhas que produzem a maior parte do oxigênio do planeta As florestas consomem quase todo o oxigênio que produzem Mas não dá para negar que quando se fala em pulmão do mundo Fica mais fácil de entender que é preciso cuidar Destruir a Amazônia é como destruir meu pulmão Contaminar a Amazônia é como eu estivesse contaminando a mim mesmo O meu pulmão Então preservar é preservar a vida e cuidar da vida Nessa terra devastada pela ação desenfreada do homem É um desafio conciliar exploração e conservação Cabe às mãos que destroem o papel de preservar e recuperar Uma das nossas maiores riquezas Essa semana o Papa Francisco celebrou 4 anos de sua eleição como pontífice da Igreja Católica É, o cardeal Bergoglio eleito em 13 de março de 2013 Que escolheu o nome de Francisco, é o primeiro jesuíta a se tornar Papa Há 48 meses, lá na Capela Sistina, ao ser questionado Se aceitava ser o líder da Igreja Católica no mundo Bergoglio disse, eu sou um grande pecador Mas confiando na misericórdia e paciência de Deus no sofrimento eu aceito Ele veio de longe, de fora do centro da periferia E já no início mostrou que não tem medo de pôr os pés na estrada Para ir a lugares afastados da atenção da mídia e do mundo Neste tempo de pontificado mostrou com suas viagens e encontros Que é possível sim colocar em prática aquela famosa afirmação que fez no começo de sua missão como Papa Prefiro uma igreja acidentada por sair do que doente por fechar-se Conversamos com um apaixonado por Francisco, estudioso do que ele fala e faz Destaco dois momentos que me ensinaram muito no último ano O encontro de Francisco com os jovens na JMJ E o resultado disso, que foi a decisão de convocar um sínodo dedicado aos jovens E também sua visita aos luteranos e todos os passos de aproximação com as igrejas irmãs Essa coragem de se colocar junto nos ensina muito sobre o que é o cristianismo No último ano acompanhamos o Papa que dedicou uma sexta-feira de cada mês A uma visita a diversas realidades sociais e humanas E não faltaram situações difíceis a serem encontradas E nem coragem de sentar ao lado sem discurso pronto De segurar na mão, de encorajar a um recomeço Ao retorno à casa do Pai Misericordioso Crianças abandonadas pelos pais, mulheres, vítimas do abuso e da prostituição Dos terremotos, a condição dos refugiados Histórias marcadas pela dor A quem o Papa quis levar apenas o remédio da esperança Com este gesto o Papa mostrou que deseja ir não só às periferias geográficas Mas até às periferias humanas Onde existem pessoas necessitadas É significativo olharmos onde ele vai, quem ele encontra e como ele faz esta visita Sempre num modo de serviço, de levar esperança e alegria Mas muitas vezes esse ir ao encontro se manifesta através da oração Quantas vezes aqui da Praça de São Pedro ou da janela do Palácio Apostólico Nós ouvimos o Papa fazer apelos por países feridos pela guerra, pela fome ou por tragédias naturais Mesmo sem poder ir fisicamente até estes países, se faz presente através da oração A presença firme e eficaz de alguém que nos ensina a encontrar Deus na vida dos irmãos Esse se fazer presente e ir ao encontro dos que necessitam é um gesto cristão E o Papa nos dá o exemplo Mas ele nos recorda algo muito importante Precisamos estar com os outros, visitar as pessoas Mas é também necessário rezar por cada um Sem dúvidas, Francisco já é uma das pessoas mais populares do planeta E a popularidade do Papa só tem crescido Sete em cada dez norte-americanos afirmam ser muito favoráveis ao Papa A pesquisa revela um dado curioso Francisco segue na contramão dos líderes mundiais Escolhido em 2013 para ser o líder de 1 bilhão e 300 milhões de católicos do mundo Francisco tinha aprovação de 57% dos norte-americanos Enquanto 14% tinham uma visão desfavorável 29% não tinham opinião formada Quatro anos depois, sete em cada dez norte-americanos são a favor de Francisco 19% se demonstram contrários E apenas 11% não souberam avaliar Nos Estados Unidos, 87% dos católicos são favoráveis ao Papa O que representa a aprovação de oito em cada dez católicos do país Mais da metade dos evangélicos aprovam Francisco Entre ateus, agnósticos e sem definição 71% afirmavam ser muito favoráveis ao atual pontífice Em relação ao pontificado de Bento XVI, as classificações foram um pouco maiores Mas se assemelham muito ao pontificado de João Paulo II Nas décadas de 80 e 90 Papa Francisco afirmou na catequese dessa semana Que fechar empresas sem proteger empregado é um pecado grave Ele ainda criticou as empresas que fazem negócios que prejudicam seus funcionários A afirmação foi durante a audiência geral na Praça de São Pedro Ao falar a funcionários de uma empresa de televisão que corre o risco de serem demitidos Afirmou que o trabalho é fonte de dignidade Dirigindo-se a líderes políticos e empresários Afirmou a obrigação de fazer o possível para que todos possam trabalhar E caminhar com a cabeça erguida Olhando nos olhos das pessoas Denunciou que é um pecado gravíssimo fechar fábricas e empresas Para fazer negócios pouco claros Deixando pessoas sem emprego Depois de uma semana de retiro espiritual com a cúria romana O Papa Francisco retomou as reflexões sobre a esperança cristã Diante de cerca de 12 mil peregrinos de várias partes do mundo Afirmou que o amor cristão é fonte de verdadeira alegria Explicou que o amor que fala não é aquele mostrado nas novelas Ou um amor interesseiro que faz querendo algo em troca, um reconhecimento O amor não é uma criação humana Ao contrário, é antes de tudo uma graça Não consiste em mostrar aquilo que não somos Mas aquilo que o Senhor nos doa Nós nos sentimos responsáveis uns pelos outros Acredito que seja uma meta fundamental para esse projeto de vida A capacidade de amar é um dom divino e é isso que nós queremos desenvolver O Santo Padre acrescentou que essa graça dada por Deus permite viver o grande mandamento do amor Servindo especialmente os mais necessitados E explicou que a capacidade de amar o outro deixa as pessoas com mais esperança e alegria Capacidade de amar comprovada por estes casais que participaram do encontro com o Papa Amor que é um dom de Deus, que ele nos dá gratuitamente E que nos pede que o doemos a todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor E de um modo especial aquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas Aquelas que precisam de fato do amor Que é um dom de Deus que está no nosso coração Existe uma alegria que vem do viver o Evangelho Essa esperança de viver essa vida que nós estaremos depois definitivamente em Cristo Mas nós estaremos hoje se não fizermos as coisas apenas para nos mostrarmos Apenas para que as pessoas vejam, olha como ele faz bem, olha o que ele faz daquilo Nós devemos ser cristãos de verdade, dentro do nosso coração Isso deve ser a nossa vida Padres do mundo inteiro costumam estudar e se especializar em Roma Mas entre uma aula e outra eles encontram tempo para uma atividade recreativa Atividade que já virou tradição, batizada de Copa do Mundo dos Padres Há 11 anos eles deixam os sapatos de lado e calçam as chuteiras para jogar futebol E no meio dessa brincadeira tem até time brasileiro Nossa equipe mostra como foi o jogo dos padres brasileiros No vestiário, hora dos últimos preparativos Sai o Klesman, entra o uniforme do time Chuteira, bola na mão e pinta de atleta O time está formado e abençoado, cada um com posição definida Tem os que garantem técnicas e táticas na partida Mas todos querem mesmo celebrar a fraternidade Na verdade é uma oportunidade muito bacana de nós, enquanto padres, nos reunirmos Para fazer um esporte Nós somos igreja Somos igreja quando rezamos Somos igreja quando fazemos esporte Somos igreja em todos os lugares Em todos os ambientes que nós estamos Claro que sem deixar a unidade e a diversão de lado Ganhar não seria nada mal, hein? De fato é mesmo, é importante participar Mas quando a bola começa a rolar Aí a gente esquece um pouco de participar e quer ganhar também A maioria do time do Brasil é formada de padres que estudam em Roma E que moram no Colégio Pio Brasileiro Apaixonados pela igreja e também pelo futebol Tem os que batem um bolão desde pequeno E garantem que a arte está na veia E não é que encontramos até um padre que já foi jogador profissional O goleiro Padre Gomes atuou no Goiás e num time espanhol Mas na partida da vida o amor ao sacerdócio levou a melhor Essa na verdade tem sido uma experiência das melhores que já encontrei em Roma Depois de sete meses aqui com os estudos aqui em Roma E tendo a oportunidade de voltar a campo Tem sido essa experiência muito positiva Muito agradável de convivência e de fraternidade Agora dá para imaginar um jogador argentino na seleção brasileira? Ah, isso só pode ter sido exigência que vem ali Do lado, onde está o Vaticano e é claro, o Papa Francisco O amor ao Evangelho e o amor ao jogo nos une Somos um coração jogando juntos Somos uma família e não existem barreiras nem no jogo nem na vida E mais, o Papa Francisco disse que precisamos construir pontes E eu sou a ponte que aqui une o Brasil à Argentina E se é para falar sobre diferenças, o nosso adversário de hoje é assim um pouco misto Um time belga com capitão brasileiro e uniforme para homenagear a Chapecoense Eu sou do Chapecó, meus pais moram lá E sou muito ligado ao time do Chapecoense Então eu pensei de fazer essa homenagem junto com os outros colegas do time Para homenagear, rezar pelos jogadores E a hora de entrar em campo, mas não sem o apoio da torcida Na arquibancada, a força de outros padres, freiras e amigos Fé e muita animação para empurrar o time na estreia Torcer, como todo brasileiro, a gente é apaixonado por futebol também E a questão também da fraternidade, a convivência, isso aqui também é importante A Copa dos Padres reúne cerca de 250 jogadores de 66 países do mundo E eles encontram aqui em campo uma boa oportunidade para viver a fraternidade Mas vamos deixar a conversa de lado e ver um pouco do que foi essa primeira partida É, o dia foi da seleção brasileira, 2x1 Festa do Brasil em Roma, que ressoou até no Vaticano No próximo bloco vamos falar de biomas brasileiros Você vai conhecer o Cerrado, o segundo maior bioma do país E a Caatinga, que só existe aqui no Brasil Também vamos te levar a um passeio nos Pampas na Serra Gaúcha E no Pantanal Mato Grossense Os dois menores biomas do país O repórter Canção Nova volta em instantes Cuidar do meio ambiente Compromisso de todos nós A proposta da campanha da fraternidade 2017 É que cada pessoa, cada comunidade Faça o máximo para preservar o bioma em que vive Nós vamos conhecer agora o Cerrado O segundo maior bioma do país Um dos mais devastados do mundo E também a Caatinga Bioma que só tem aqui no nosso Brasil No coração do Brasil, as paisagens se misturam É ali o berço das águas Das nascentes das três maiores bacias hidrográficas do continente O Cerrado é como uma floresta invertida Enquanto as árvores da Amazônia são grandes com raízes pequenas As do Cerrado são menores com raízes enormes Ele é caracterizado pela presença de árvores com cascas grossas Folhas grossas retorcidas São adaptações da vegetação para suportar calor O bioma é conhecido como savana brasileira por causa do clima tropical No Cerrado as temperaturas máximas já são mais altas Pode chegar no Cerrado, no pico da estação seca, 40 graus O Cerrado evoluiu como um bioma que se adapta muito bem ao fogo Lar de 12 milhões e meio de pessoas A região tida como a caixa d'água do país Sofre com a expansão do agronegócio Um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Cerrado É a queimada indiscriminada O desmatamento do Cerrado Ele produz material lenhoso importante Tem muita situação de corte de Cerrado para produção de carvão O Cerrado representa um quarto do país Mais de 2 milhões de quilômetros quadrados O que faz dele o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul A vegetação do Cerrado chegou a cobrir 14% do estado de São Paulo Muitas vezes confundida com o mato Hoje resta menos de 1% Esse local que nós estamos é um fragmento do Cerrado Paulista Em São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba Aliás, a cidade tem esse nome por causa dos campos que formavam a paisagem Mas que com o passar dos anos foram modificados pela ocupação humana A devastação é uma ameaça para 5% das espécies do planeta O Cerrado brasileiro abriga cerca de 11 mil espécies de plantas nativas E cerca de 2.500 espécies entre mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios Estima-se que uma em cada quatro espécies ameaçadas de extinção Vive nesse bioma que tem pouco mais de 8% do território protegido por unidades de conservação Eu tenho que cuidar da vegetação porque uma fonte de água no ambiente seco, com muito sol Ela não vai durar muito tempo Então tem que haver todo um trabalho de vegetação que vai cultivar essas fontes de vida Essa fonte que é a água, que é a vida para todos nós O Cerrado está no meio de quatro dos biomas do país O Cerrado encontra o único bioma totalmente brasileiro Em nenhum outro lugar do mundo, a vida se transforma como na Caatinga No chão seco da região semiárida, bastam as primeiras chuvas para mudar a paisagem Em boa parte do ano, as árvores ficam sem folhas e esbranquiçadas Daí o nome de origem tupi, que significa mata branca Localizado na região nordeste, a Caatinga ocupa 11% do território nacional Ali, a diversidade de espécies é menor, porém única Como Tatu Bola, mascote da Copa do Mundo de 2014, ameaçado de desaparecimento A vida na Caatinga desenvolveu mecanismos para sobreviver no clima semiárido Quase que 60% da vegetação da Caatinga é endêmica, só ocorre nesse ponto É um hotspot também, uma vegetação que merece atenção mundial Hotspots é o termo utilizado em lugares de grande biodiversidade, degradados ou ameaçados de extinção 80% da cobertura original do bioma já foi alterada As árvores estão virando lenha, porque quase metade da energia no nordeste vem da queima de madeira A desertificação tem sido uma ameaça para o semiárido As áreas que estão se tornando desertos são impróprias para qualquer tipo de agricultura Ou mesmo pastagem, então esse é um outro risco muito grande Que é um risco tanto das mudanças climáticas, mas também do mau uso que se faz e que se fez até agora da Caatinga Cerca de 27 milhões de pessoas dependem dos recursos do bioma para sobreviver A longa estiagem contribui com a degradação ambiental e deixa a vida mais difícil no sertão O cenário triste mostra como a preservação é o melhor caminho para o bioma forjado no clima semiárido O trabalho, o cultivo da região, a vegetação da Caatinga, os povos ali Então o que podemos olhar? Sair do centro e ir para a periferia Então ali também merece a nossa atenção, merece o cultivo, merece guardar O sertanejo nordestino, assim como a natureza, aprendeu a sobreviver no semiárido Gente de fé que aprendeu a observar os sinais da natureza Porque quando a flor do Mandacaru desabrocha, é sinal que a chuva chega no sertão Agora vamos apresentar a você os dois menores biomas do Brasil O Pampa, que também é o mais novo dos seis existentes no país E o Pantanal, que impressiona pela biodiversidade nas planícies inundadas De planícies e colinas, um tapete de vegetação campestre Assim é feito o Pampa No Pantanal é a água que regula a vida O equilíbrio do bioma depende do subir e baixar das águas O clima tropical é que indita o ritmo nos terrenos alagados Campos não inundados e matas de galerias Na região coberta pelos campos sulinos Os verões são quentes e os invernos frios Com chuva o ano todo Da imensidão de pastagens, veio a vocação para a pecuária Principal atividade econômica do bioma O principal problema que a gente observa nos Pampas São zonas de super pastoreio Foi tão utilizado na produção de carne Que gerou situações em que a gente observa até manchas de desertificação O Pampa não era reconhecido oficialmente até 2004 Quando entrou para o mapa de biomas Uma parceria do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística E do Ministério do Meio Ambiente Restrito apenas ao estado do Rio Grande do Sul É o segundo menor bioma do país O menor mesmo é o Pantanal Que ocupa menos de 2% do território brasileiro No entanto, é a maior planície inundável do mundo Com uma das maiores concentrações de vida silvestre da terra Um verdadeiro santuário ecológico São quase 5 mil espécies de plantas e animais Muitas ameaçadas como tuiuiu, ave símbolo do Pantanal O bioma está localizado entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul O Pantanal tem uma presença de vegetação mista Que recebe influência da Amazônia Recebe influência da Mata Atlântica Recebe influência do Cerrado A biodiversidade é reconhecida como patrimônio nacional Patrimônio da humanidade e reserva da biosfera Ou seja, local que deve aliar conservação e desenvolvimento sustentável Nos campos do Sul, a fauna conta com 500 espécies de aves e 100 de mamíferos A flora tem 3 mil espécies de plantas Entre gramíneas, arbustos, leguminosas e cactáceas Quando fica muito frio, o bioma já não é floresta O bioma é pampa Então o Rio Grande do Sul, boa parte do Rio Grande do Sul é pampa Porque lá tem chuva adequada, mas é muito frio para as espécies A ameaça vem do uso inadequado dos campos Hoje restam 36% de vegetação nativa A introdução de monoculturas com espécies exóticas como eucalipto É apontada como fator de degradação e descaracterização da paisagem natural do pampa A monocultura em si, de qualquer espécie, é problemática Mas é uma utilização Não significa que afetará de forma negativa o bioma como um todo No pampa, a área protegida por unidades de conservação não chega nem a 1% No pantanal, é um pouco maior, quase 5% Por lá, grande parte da vegetação nativa está preservada As ameaças no reino das águas são os desmatamentos, erosões pelo manejo inadequado E obras de infraestrutura que podem alterar o regime hídrico do bioma Então os animais do pantanal todos evoluíram para conviver com este regime O pantanal aumenta, o pantanal diminui Quando isso muda, essa perturbação certamente pode representar uma ameaça muito grande Para muitas espécies do pantanal Estudos da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Mostram que a pecuária auxilia na conservação do pampa As pastagens do bioma contribuem para remover carbono E diminuir gases do efeito estufa na atmosfera As medidas de conservação, tanto no pantanal quanto no pampa Consistem na recuperação das áreas degradadas Criação de corredores ecológicos Aumento das unidades de conservação, educação ambiental e desenvolvimento sustentável Conhecer é a melhor maneira de preservar Sempre colocando em prática a ecologia social e humana A ecologia humana, eu posso dizer assim, é cuidar da pessoa Colocar a pessoa dentro dessa totalidade E a ecologia social olhar para o mais no meio ambiente No próximo bloco tem a última reportagem da série sobre biomas Nela vamos conhecer a Mata Atlântica, o mais devastado bioma do país Também vamos dar várias dicas para viver bem e com saúde Desde os cuidados com as dietas até o jeito certo de consumir os alimentos Nós voltamos já já Quaresma é tempo de deixar de comer uma coisa ou outra por penitência Mas tem muita gente que está deixando de comer, mas não para fazer jejum É para fazer mais uma dessas dietas da moda E existem muitos tipos que prometem perda de peso rapidamente Mas a medicina admite que a maioria representa grandes riscos à saúde Pouco carboidrato e muita proteína Ou então frutas, vegetais e muito peixe Se o assunto é dieta, o que não faltam são opções Pode-se comer de tudo em apenas 8 horas do dia Ou consumir apenas mil calorias em 3 refeições diárias As alternativas estão expostas na web em acesso rápido para quem desejar Por um bom tempo, Caroline confiou em algumas delas Eu fiz dieta da sopa, da bolacha de água e sal, do alface E a cibotramina que foi um pouco pior Perdeu peso, mas engordou ainda mais Eu engordei o dobro, aí eu larguei Essa é a menor das consequências, garante a especialista Existe o risco da anemia, existe o risco também Isso é um risco muito frequente nas dietas ricas em proteínas Que é a constipação intestinal O intestino para, só proteína e muita gordura Aumento de colesterol E aumenta o risco da doença cardiovascular De infartar ou de ter derrame cerebral Embora os mitos permaneçam prejudicando a saúde É possível emagrecer de forma saudável Um processo de educação na hora de se alimentar Muito doce, muita gordura, tem que tirar E sempre priorizar os alimentos não industrializados Diferente de muitas dietas da moda A reeducação alimentar vai fazer com que a pessoa que queira perder peso Tenha no cardápio todos esses itens A diferença está na quantidade consumida O que vale é saber equilibrar os itens certos Para conseguir uma refeição que os profissionais chamam de balanceada O maior segredo e o maior desafio também Um pouco de carboidrato, que é o arroz, que são as massas Muita verdura, muito legume Um dia come carne vermelha Dois dias come carne branca Essa é a batalha que Carolina está vencendo com sucesso há um ano Com foco na alimentação saudável e no exercício físico todo dia Os 20 quilos perdidos não voltam mais No ano passado eu peguei firme, começo do ano E vim o ano inteiro Consegui quando cheguei no final do ano Já estava pesando 49 quilos Estou bem feliz E ainda falando de alimentos Você sabe o que deve e o que não deve ser guardado na geladeira? Sabia que o sabor de alguns alimentos sofre alteração quando refrigerado? Para fazer a coisa certa e não prejudicar a sua saúde Veja algumas dicas com a repórter Fernanda Ribeiro Em muitos casos a praticidade fala mais alto Quando está muito quente eu coloco tudo na geladeira O cuidado com a qualidade do alimento também Condição de durabilidade da fruta Muitas teorias Mas será que o brasileiro está sabendo bem como guardar os itens em casa? Tomate dentro ou fora da geladeira? E olha, eu coloco dentro da geladeira Ele fica melhor fora? É, fora, está vendo? Eu ia vivendo e aprendendo Nunca diz que sabe tudo, né? Muitos admitem Tem também os que não assumem Mas o fato é que todo consumidor tem uma certa dúvida quanto a isso Uma boa dica está no mercado Os produtos que já estão refrigerados aqui Também devem ser refrigerados em casa Os que não estão Como a maioria que a gente pode ver Devem ser mantidos fora da geladeira Mas e esses cortados? A regra é que cortados ou descascados Devem ser refrigerados Comprou, leva para a geladeira A temperatura mais baixa ajuda a conservar o alimento por um tempo Não por muito tempo Em muitos produtos os rótulos determinam o tempo ideal de consumo após abertos Mesmo que conservados em geladeira Aos demais manipulados A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária Tem regras próprias Carnes tem validade de 3 dias Ovos 7 Enquanto as frutas 3 dias para consumo O zelo do consumidor nesse sentido não é em vão Mesmo refrigerados Alimentos consumidos fora do prazo Oferecem risco Famosas DTAs São doenças transmitidas por alimentos Que são as intoxicações E elas são muito perigosas Inclusive para crianças Porque a criança desidrata rápido Então vai ter uma diarreia Às vezes febre Vômito Isso é sinal de uma intoxicação alimentar Que pode ter acontecido em casa mesmo A gente sempre compra por semana Para a gente não ter perigo de estragar nem nada Aí fica claro que as orientações quanto à conservação Garantem mais que uma compra organizada Fazendo dessa forma Seguindo todo o protocolo A gente garante uma segurança alimentar Tem gente que não foi intoxicado por alimentos Mas acabou se intoxicando com produtos químicos Misturar produtos de limpeza, por exemplo Pode ser muito perigoso A reação química entre algumas substâncias Podem asfixiar, levar à perda dos sentidos E em casos mais graves, levar à morte É uma infinidade de produtos de limpeza E muita gente nem leu o rótulo antes de usar Foi assim com o Eric Depois de limpar o piso de casa Com um produto ácido Resolveu usar uma solução de água sanitária Resultado? Uma reação borbulhar, saiu uma fumaça Eu comecei a tossir e saia sangue Acidentes assim são muito frequentes Segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas Problemas causados pelo uso de produtos de limpeza São a terceira maior causa de intoxicação no Brasil Geralmente as reações são muito fortes Exalando uma fumaça Exalando ou pode até explodir Então sempre que for usar uma substância química Usa isoladamente, nunca misturado Alvejantes, removedores, álcool, amoníacos São algumas das substâncias tóxicas mais comuns E presentes em produtos químicos Que o brasileiro leva para dentro de casa Usar esses produtos de forma errada É uma das principais causas de acidentes domésticos Manuseá-los de forma adequada Evita intoxicação, alergia e reações Que podem até mesmo levar à morte Os vários tipos de produtos Podem causar reações diferentes em cada pessoa É muito comum uma pessoa em contato Sem uma proteção Fazer uma dermatite Uma irritação muito grande Que às vezes fica até ferida Ou às vezes inala um produto muito forte E aquilo queima a árvore respiratória O Brasil conta hoje com uma central de atendimento Para casos de intoxicação Proceatox Então você tem um número no telefone Você liga para lá E eles orientam Porque a gente, até o próprio médico Às vezes não conhece a substância Não conhece o que foi feito Depois de aprender a lição É ele que toma os cuidados necessários Até mesmo por causa dos filhos Quem tem criança em casa Na verdade você precisa ter um armário muito alto Para que as crianças não peguem Porque é natural botar cadeira e tentar pegar Uma das ações incentivadas pela campanha da fraternidade É a conversão pessoal e social De cristãos e não cristãos No cultivo e no cuidado com a criação Encerrando a série de reportagens dos biomas brasileiros Vamos apresentar a Mata Atlântica O bioma mais populoso e explorado do país Embora seja patrimônio nacional Declarado pela Constituição Federal de 1988 Esse é um bioma de contrastes Rico em biodiversidade E o que mais perdeu suas características A Mata Atlântica foi a primeira paisagem que os colonizadores encontraram E a do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul Uma majestosa floresta em meio a montanhas, vales, planícies e mangues 517 anos de ocupação reduziram a vegetação original para 8,5% O bioma ocupa hoje 13% do território nacional A devastação começou com a exploração do pau-brasil E seguiu com os ciclos do ouro, cana-de-açúcar, café e o crescimento urbano 3 mil das 5 mil cidades brasileiras ocupam a área original da Mata Atlântica Isso por si só exerce pressão Pra ser imobiliária, desmatamento muitas vezes Pra dar lugar a pasto, pra dar lugar a cultura Enfim, tem uma série de... A presença humana por si só já exerce pressão em qualquer bioma Na área do bioma estão 8 bacias hidrográficas responsáveis pelo abastecimento de 80% da população brasileira O nome Mata Atlântica é devido a localização às margens do Oceano Atlântico Onde a serra barra os ventos úmidos do mar e favorece a biodiversidade São 20 mil espécies vegetais, algumas só encontradas ali e outras ameaçadas de extinção A fauna abriga 849 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes Dos 633 animais ameaçados de extinção no país, 383 vivem no bioma Entre eles, a onça pintada, o mico leão dourado e o tamanduá bandeira O tráfico de animais também é uma ameaça, além de ser crime sujeito a multa e até prisão As pessoas que recepcionam, que compram esses animais, esses animais silvestres Elas também são responsáveis, elas também são penalizadas Elas fazem parte da cadeia do tráfico Os animais apreendidos são encaminhados para centros de reabilitação antes de voltar à natureza A fauna silvestre também é ameaçada por atropelamentos Medidas voltadas para a preservação se tornaram urgentes Utilizar a natureza sem destruí-la é o que se chama de sustentabilidade Essa estrada-parque que liga a cidade de Cunha, em São Paulo, a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro É um exemplo da adaptação do homem ao meio ambiente No interior do Parque Nacional da Serra da Bocaina, o traço original da antiga estrada foi preservado A pavimentação, feita com bloquetes, facilita o escoamento da água e reduz o barulho dos carros Para evitar atropelamentos, foram colocadas telas de proteção em alguns trechos E zoou passagens, por baixo da rodovia e por cima Como essa é a estrutura metálica que facilita a circulação dos animais pelas copas das árvores Como hoje só restam pequenas áreas da mata atlântica isoladas Especialistas recomendam a criação de corredores ecológicos para unir essas diferentes áreas Mas haveria, vamos dizer assim, uma rota de fuga, vamos chamar Então, reconexão de fragmentos é uma política muito importante para a preservação das espécies Dos biomas mundiais e, certamente, no Brasil De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE Nos últimos 30 anos, a floresta atlântica teve mais de 2 mil quilômetros quadrados de área regenerada Só na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, foram recuperados o equivalente a 435 campos de futebol Uma dessas áreas é a reserva na cidade paulista de Roseira Ali, o pau-brasil, nativo do bioma, em poucos anos se reproduziu naturalmente O local que já foi pastagem no dia, hoje está bem diferente 50 anos atrás para hoje, a gente sabe que esse fragmento já aumentou em muito Por causa da natureza em si, questão de dispersão de sementes, questões ecológicas dentro de uma mata E também por causa da questão antrópica, que é a nossa mão dentro desse contexto de reflorestamento É o cuidar hoje pensando no futuro As pessoas ainda não foram capazes de perceber que natureza é vida E como toda vida, se você começar a violentá-la muito, a explorá-la muito Chega um certo momento que ela vai acabar Então aquilo que o ser humano hoje está explorando, ainda não vai ter mais Então tem que ter uma harmonia Até por isso existe a sustentabilidade Que é o equilíbrio entre três setores Que é o ambiental, o social e o econômico Então havendo esse equilíbrio, com certeza a gente vai viver bem Desmatamento, tráfico de espécies, poluição, falta de água Elementos que agridem e prejudicam o meio ambiente E todos que nele vivem Incluindo cada um de nós Quanta riqueza natural tem o nosso Brasil, não é mesmo? E para rever essa bela série de reportagens sobre os biomas brasileiros Você pode acessar noticias.cancionova.com A gente encerra o nosso programa convidando a você a participar de todas as ações E iniciativas em sua paróquia e diocese O meio ambiente é obra amorosa de Deus confiado a seus filhos e filhas Vamos juntos cuidar da casa comum Obrigado pela companhia A gente volta no domingo que vem, se Deus quiser Com outra série de reportagens Agora sobre os youtubers Quem são os youtubers? Vistos por milhões de pessoas e hoje faturam como estrelas internacionais Não perca! É na semana que vem Uma semana abençoada a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser Tchau, tchau! 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 Tchau!